Vamos lá, melhores momentos dos playoffs do NBA em 2024. Galera, deu um sub. O mini-birro Selvin Aifraude é cair. Pô, nesse Game Winner, todo mundo achou que ia dar a Denver, não achou não? Aura. Moleque, ele fez dois Game Winner, né? Olha o que é, meu caro. Pô, esse play-off foi bom, mano? Foi, né? Pô, do geral. Nossa. Olha o meu Jalen Brown, mano. Esse Game Winner dele foi pica, tá? Aí contra o Hoffa, a gente não conseguiu fazer isso aí. Brincadeira, galera. Contra a Big é o Leão. Leão de Drop Coverage, perfeito, Zezinho. Que comentário, irmão. What the fuck? Caralho, aí. Pô, nada a ver eu pausar nesse momento, desculpa, mano. Eu queria voltar. Caralho, esse momento foi muito foda, inegável. Nossa, olha o Antoneio Dantes. What a play! Pô, essa série tinha que ter jogos mais disputados, né? Olha o Porzingis. Eu tenho certeza que nesse jogo que o Porzingis jogou, e do jeito que ele jogou, eu acho que ele chocou o mundo, velho. O Diego falou, caralho, vai ser 4x0. Vai ser uma humilhação, sem precedentes. Aqui acabou. Tipo assim, o Dallas não viu bola. Tipo assim, o Oeste mandou o melhor que podia e não virou bola. Não virou bola. Pô, Antoneio Dantes tinha que chegar nessa bola, não? Olha o Mário Stunner, mano. Aí é uma uva, né? Olha lá, times que não marcam o córner aí, ó. Halliburton. Nossa, essa bola é absurda. Blackneberg jogou pra caralho, né, mano? Olha ele aí, ó. Olha o de Hollywood aí, mano. Caralho! Olha o de Hollywood, moleque! Olha o de Hollywood! Moleque, olha essa defesa do de Hollywood, Gabriel. Por favor. Olha isso, cara. Caralho, humilhado, moleque! Ele faz assim, né? Ele sai com o coça quando o outro cara vai marcar ele lá, ó. Moleque, humilhado! Edward, no steel. Ai, 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 ai! Hum, humilhado! Hum, humilhado! Um descanso! Um descanso! Um descanso! Um descanso! Um descanso! Um descanso! A gente jogou muito essa série, pô, ali ele assustou o mundo. Todo mundo achou que ali ele ia ser o dono da NBA a partir daquele momento. Verdade é essa. Pô, o Maxi é muito bom, hein? Batemos a meta? Vamos soltar daqui a pouco aí, hein? Batemos a meta, amigos! Olha o Maxi, mano. Olha o Maxi, mano. Vamos soltar as mensagens, né, Jano? Pô, esse kit do OKC é muito lindo, eu acho, mano. Nossa, Nice Reed! Crack! Tu acha feio, Willi? Bloque limpo, limpo! O Danvers ganhou o jogo. Batando o ombro, o quadro de linhas, está interceptado. Murray, pô, o gol! Oh! Ficou! Ficou! Um 3-0! Oh! Oh, que um golpe! Certo quando o Minnesota teve isso em um único dígito. Cara, o Denver perdeu o jogo 7 em casa, né, mano? Caralho! Olha o Jaylen Brown. Olha o LeBron. Olha o Velhote. Por que é isso? No jogo 7 teve 20 pontos de vantagem, bizarro, né? O jogo 7 teve 20 pontos de vantagem, bizarro, né? 5, para o Nikola Jokic. E as primeiras três da noite. 3 pontos de vantagem, 2 por 20. Eu estava com muito medo de perder para o Minnesota, mano, nas finais, mano. Muito medo, porque eu acho que ia dar jogo mais com o Minnesota. Mais que o Dallas. Mais que o Dallas, né? Ia dar... Não, mas eu acho que... Não, eu achei que eu botei as frases aí num ponto erradinho. Eu achei... Eu achava mesmo que ia dar mais jogo com o Minnesota. A Luna aprontando ali atrás. Mas deve ter subido lá, deve estar lá em cima. Luna! Ah, tá aqui, ó. Saiu. Black, esse jogo do... Caralho, esse jogo foi muito foda. Que ele levou para o over time. Ele jogou muito. Ai. Olha isso, cara. Dois seguidos. O que é isso? Tira o fone pra você ver Eu tô vendo Tá tendo briga aqui no condomínio, parece Já aconteceu algumas, né? Aqui, só é condomínio de merdeira Só tem barraqueiras com... Já teve algumas, já Algumas eu mandei Acho que já mandei umas duas lá no grupo Inclusive se você não tá no grupo, né? Faz tempo que eu não falo do grupo aí do WhatsApp Aproveitar que tá pausado Exclamação grupo aí, mano Exclamação zap Pra você entrar Entra sim Radical O que? O que? O que? o cara nesse cara, mano que bizarro nossa o que é isso? olha o pôr Josh jogado não teve nem narração, foi no silêncio da noite vocês vão ficar em choque vocês vão ficar em choque quando o Embiid chegar em Boston como vocês vão pagar? não sei vocês vão ficar acima do cap? não sei vocês vão ficar em choque quando isso acontecer eu já venho avisando isso tem um tempo já já estou avisando isso tem um tempo já quem é que vai sair para ele entrar? não sei mas vai acontecer essa bola aí é absurdo essa é absurdo nossa olha o velhote olha o velhote olha o velhote sem medo nossa o bloco do James vai velho tu acha que vai pegar todas? vai bobão e vai O que é a bola? O que um jogador! Moleque, essa série ele jogou pra caralho, Anthony Edwards. Muito mesmo, mas muito. Derrick White. Como amo o Derrick White, mano. Ainda bem que ele é novo, né, mano? Brilhante roubado. Vem de mil! O Knicks eliminou o Filadélfia, né? Sim. Vem de mil! Vem de mil! Vem de mil! grande membro do chat cara, se o Embiid tiver um jogador que pudesse ser um Jimmy Butler que eles tentaram o Jimmy Butler só que o Philadelphia chutou o Jimmy Butler se o Embiid tiver um jogador que tira essa aura de puta dele ser um cara que vai focar foi tipo o que o Joe Holiday fez com o Jaylen Brown e com o Jason Taylor, tá ligado? tipo assim quando ele abrir a boca pra falar com a arbitragem o cara vai falar, para com essa porra, compadre vamos jogar porra, ele vai dominar, velho ele é muito bom ele é muito bom o Embiid é muito bom, moleque ele é muito foda no Embiid sou muito fã que jogada, velho esse foi o jogo que tudo deu certo pro Dallas olha esse cara, mano se mandar ele fazer isso de novo ele nem sabe como é que ele fez isso todo eu respeito estou falando de Paul George no Philadelphia, né mano? é embaçado, hein? deve ser Paul George em Embiid mas é que ele não precisa ser esse cara, tá ligado? Paul George sendo um Joe Holiday ali não estou falando de liderança mas de números defensivos traz um ataquezinho de 20 pontos tá ótimo ele não vai ser franchise player nem precisa nem precisa por mais vez um treito assim o quê? por mais vez um treito assim essa série contra o Maia não dá nem pra contar, né Sinceramente, eu dou respeito. E aí, Luiz? Boa noite, mano. Olha o Kyrie. Cara, o Kyrie entrou em choque no Tidegarden. É, que bizarro. Nossa! Nossa! O que você achou do Johnny McDaniels, cara? Eu achei meio... Pô, meio bizarro ter tomado um baile do Dallas, do Minnesota, tá ligado? Sei lá, mano. Não era uma série pra isso, mano. E aí, o LeBron se atingindo e se atingindo. Cobre seus olhos, Bob, no bloco do Chase Down. Aqui vem o James. O Saltic precisa ir atrás de um cara pro banco, mano. A gente vai falar um pouco mais de off-season depois. A gente vai jogar mais de 50% de longo prazo. Caught por Holmgren. Ficou em tempo! É um jogo! Just... Just keep an eye on it now. The left of this pass. And then... Great catch. With the one hand. Catch and shoot. From that angle. At 7-1. And you're knocking. And then... O jogo do Dallas contra o Minnesota tinha que... Sei lá, encaixou muito. O Minnesota... Pô, foi teoricamente humilhado, né, mano? Não era pra ter sido daquele jeito. Nesmith queria muito pegar, velho. Ele queria muito. Olha ele aí, ó. Tipo assim, contra o OKC, eu até entendo, né? Porque o OKC é muito jovem, pá. A gente já esperava esse shocker do OKC em algum momento. Acho que todo mundo esperava. Todo respeito, né? Eu falava sobre isso aqui. Que todo time precisa desse cara mais veterano. Um cara que... Um, dois veteranos ali que... Segura a onda da galera psicologicamente, tá ligado? É muito importante isso, mano. Mas... Contra o Minnesota eu fiquei meio pá, mano. Tipo, não era pra estar em choque o Minnesota, mano. Apesar de ser um jogo... Um time jovem, assim, de playoff, né? Quando a gente fala de playoff, mas... Tinha uns caras ali com mais rodagem, né? Não era pra ser um passeio, né? Não, brincadeira, brincadeira. Que jogador, nossa. Tá maluco. Que jogador, nossa. Tá maluco. Pô, esperava mais do Garland também, sabia? E aí eu não sei se eu tô sendo inocente falando isso, mano. O Sérgio vai precisar adicionar um carinha do banco, mano. Uns 10 pontos de tempo do banco. E já imaginar que vai ficar sem o Pozingis, né? Tem isso também. O sonho que é isso aí, ó. O sonho que é esse negão aí, ó. Pra mim, o Miles Turner é o que o Horford é hoje, tá ligado? Ele pode ser esse cara. E ele é jovem, né? Acho que hoje... A gente vai... Já vamos sair, já. Calma. Calma. Eu vou terminar a live já. Não, mas você pode ficar. Tu vai dormir? O trabalho é seu. Eu já trabalhei hoje. Hoje é. Tu vai sair pra dormir, legal? A minha parte, eu já paguei hoje. Então tá bom. Eu sonho com o Miles Turner, mano. O Miles Turner é ser o reserva do Horford e depois é assumir a titularidade do Horford, tá ligado? Nossa, que jogadaço! Pô, essa bola dele é bizarra. Pô, não existe. Eu acho que o Miles Turner é esse cara, mano. Vai ser esse jogador, tá ligado? Pode trazer. Pô, eu acho também que o Porzingis, ele não vai ficar no sérgio pra próxima temporada, mano. Acho que esse seria o meu hot take. Eu acho que, tipo assim... Obviamente que foi um bom encaixe, todo mundo queria, pá. Mas dito isso, já tendo trazido... Tá certo esse Porzingis? Já tendo conseguido o título, eu acho que ele não vai dar um... Um... Um all-in no Porzingis, não, velho. Eu acho, mano. Tô com essa sensação, assim, porque... Não tem como fisicamente, tá ligado? Tô com essa sensação, tá ligado? Tô com essa sensação, né? Tipo, não tem necessidade do all-in, tá ligado? Oi? E fala, e fala... E foi... Deixa eu soltar as mensagens aqui. Galera, quero agradecer vocês aí, muito obrigado por chegarmos à nossa meta, hein? Boa noite, senhoras jogadas, nada como chegar do trabalho com livrezinha rolando. Muito obrigado, rapaziada, valeu, Rodolfo, muito obrigado pelo 23º, valeu, Gundry. Cara, o Igor tava fazendo live, Igor, valeu pelo sétimo, Gundry. Olha a Luna, cara, olha a Luna, olha a Luna, ela quer ir lá pra cima. Salve, Jotinha e Gabi. Salve. Tem conselho para reconquistar a ex? Desiste. Esse é o teu canseiro, Gabriel. Valeu, Cynique. Galera, eu vou de base, hein? O Celtics é MTF, o Dastico, Jota, Jota. Eu amo esse esporte e esse time tudo. Tosti. Salve, Jota. Eu estou com um bom pressentimento que em 2025 o nosso Goldão vai aprontar legal. Não vai, o Godestate acabou, galera. Vai aprontar comigo. O Godestate acabou, galera. Acabou, acabou, acabou. O Godestate acabou. Olha a Luna, cara, olha a Luna lá no vídeo, amor. Tá vendo? Trinta e sete meses de sub, desde 2016, acompanhando-o e definitivamente foi uma inspiração pra o que eu come. Tosti! Boa noite, excelentíssimo senhor doutor campeão pela décima década desde a NBA. Ia perguntar se tá tudo na parte. Ela vai pular, ela quer ir lá pra cima. Dois. Estou feliz por você e pelo longo do processo. Full respect. Luna! Não dá pra subir não, hein? Ela quer subir, ela quer subir. Ela quer subir, ela quer subir. Valeu, Pia! Valeu pela mensagem, mano. Valeu DVD. Se ela pular na minha cabeça, ela vai ficar boada. Se ela pular na minha cabeça, ela vai boar do terceiro andar. Olha, olha, olha! Olha! Olha que piranha! Ela tava preparando a gracinha dela. Ela tava preparando. P2 o tal, valeu pelos 34, irmão. Muito obrigado pelo carinho. Valeu pela memória de estar aqui comigo há tanto tempo, meu cria. Toste! Na cabeça, né? Só na cabeça, na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Eu vi, mano. Eu vi essa parada. Dito isso, se é fake news, eu quero que se foda. Eu quero acreditar. Eu escolhi acreditar. Ah, ele definitivamente vai não responder. Simples assim. Ué! Uou! Galera, é o seguinte. Então já vamos despedindo dos senhores. Gabriela vai te anunciar, né, amor? Eu vou fazer um papazinho pra Gabriela. Hoje é nosso aniversário de namoro de dois anos. Peço, inclusive, que os senhores aí nos abençoem da chuva de coração do Campeonato Manchado. No Campeonato de Ansonia eu vou preparar um papazinho pra gente, especial. Ei, ei, ei! Hoje foi um bom dia. Hoje foi um bom dia. Bem-vindo de volta, Lurras. Nosso filho que possivelmente vai ter um dos sobrenomes mais bonitos do Brasil. Salve, Jota. Mais um título pra o gigante. Cadê os indicadores do Lakers? Miami pra falar mal. Bom, é isso então, galera. Muito obrigado pelo carinho de hoje. Valeu pela moral da nossa livezinha. Estarei de volta amanhã. Lembrando que amanhã eu vou lá gravar o Panela, né? Nem te falei, né? Não. Título Manchadula. Vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. É porque eu recebi a mensagem um pouco antes de abrir a live, né? Ainda não tem tempo de contar legal. Senhora João Gandas. É, amanhã eu vou lá gravar o Panela sobre o título do Boston, né? Do gigante. Não quero mandar barulho. Olha o Igor. Só o Igor manda essa mensagem, né? Estou em abstinência de barulho. Eu nem preciso ver quem mandou que eu sei que é uma obstétrica. Ele é um doente, cara. Ele é um doente, cara. Desculpa. Não vou me segurar. É ele, cara. Ele é isso aí. O Igor é isso, cara. O cara.